Tava sozinho em casa, tomando uma cana Um zap e um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, poxa, poxa era Vamos pegar as novinhas, eita rolê da misera Foi uísque, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de tati Deu errado também, eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa e vomitei no banheiro